O que é a reunião de paz? É uma convicção que temos que o papel do expositor espírita, além de trazer algumas informações, que é óbvio, é acima de tudo o papel de um provocador. Nós já temos informações suficientes sobre a doutrina espírita, sobre o evangelho de Jesus, sobre a moral cristã. Todos nós conhecemos as regras básicas e os fundamentos da moral espírita e da moral cristã. Então, nosso papel aqui hoje, muito mais do que trazer novidades, é trazer provocações. Desejo provocar vocês para que juntos sejamos capazes de refletir um pouco sobre o tema da manhã de hoje. Na expectativa de que essa reflexão nos ajude a nos transformarmos em pessoas melhores, que é o grande objetivo da nossa vida. Assim? Então, não esperem da nossa participação aqui hoje grandes novidades. O nosso papel é provocá-los. Desejando que a nossa manhã seja muito proveitosa para o intercâmbio com a espiritualidade. Estamos numa casa de oração de trabalho, para renovar as nossas energias, renovar o nosso campo emocional e psíquico, para enfrentar os nossos desafios da vida diária. Está bom assim? Então, esperamos que o nosso encontro seja muito proveitoso. Kardec nos deixa um registro, em diversas passagens e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita não veio trazer uma nova moral. A doutrina espírita assume, incorpora, abraça a moral do Cristo, a moral cristã. E tem como propósito auxiliar a nós, espíritos ainda, em processo evolutivo, que lidamos com enormes dificuldades no nosso dia a dia, a compreender melhor a moral do Cristo, para podermos praticá-la. Portanto, a moral do Cristo, que é baseada em dois grandes pilares, da igualdade e do amor universal, nós já conhecemos. Não há novidade para nós, nós já conhecemos as regras morais. Nós que já temos algum contato com o Evangelho, já temos contato com a doutrina espírita, nós já nos conhecemos. Então, foi com muita alegria e uma certa preocupação que nós recebemos o convite da Nádia, conversando com a Nádia no início do ano, sobre a importância de nós tratarmos temas que não só tragam conhecimento, mas, acima disso, e mais importante do que isso, nos ajude a compreender como esse conhecimento se expressa no nosso dia a dia. Como os princípios morais e doutrinários se apresentam no nosso dia a dia e como nós vamos enfrentá-los. Então, nós fizemos um estudo aqui juntos, acho que foi em março ou abril, sobre o amor, como traduzir a regra de ouro, a regra básica de amar ao próximo como a si mesmo, e o que amor é esse, como nós vivenciamos esse amor, e logo em seguida a Nádia nos fez um desafio, um convite para o desafio. Nós desenvolvemos o tema, o desafio da vida conjugal e o desafio da educação dos filhos, que está marcado acho que para novembro, ou outubro, alguma coisa assim. E esse tema é verdadeiramente desafiador. Desafio da vida conjugal. A Nádia falou aqui no início, porque é o tema universal. Então, fica esse convite para nós desenvolvermos esse assunto em conjunto, tá? O tempo é até 10h15, não é? Então, muito cuidado com o tema, porque o tempo, porque esse tema, é muito fácil de nós nos alongarmos aqui e não concluirmos. E eu gostaria de, para introduzir o tema, trazer uma tirinha. As tirinhas, eu considero que são as fábulas do mundo moderno. Elas, de uma forma humorística, às vezes, de uma forma irreverente. Procuram passar uma mensagem e trazer reflexões que nos ajudem, às vezes, a compreender princípios morais ou comportamentais. Eu não sei se vocês conhecem, essa aqui é muito comum. Nós temos aqui os nossos dois personagens, uma identificada com o colar, então nós assumimos que é a feminina, né? Sentada, encostada numa pedra, com o ar, assim, distante. E, atrás dela, o personagem que nós entendemos que é o masculino, preocupado com aquela pessoa que está ali, distraída, de solta, com o ar preocupado. E ele pergunta, o que você tem? E ela responde, nada. Foi alguma coisa que eu disse? Ela responde, não. Foi alguma coisa que eu não disse? Ela responde, não. Foi algo que eu fiz? Ela responde, não. Então, foi algo que eu deveria ter feito? Também não. Aí ficam os dois, cada um, não entendendo o que é a situação. E aí, ele faz a última pergunta, foi alguma coisa que eu disse, referente a algo que fiz? Quando a coisa que eu fiz deveria ter sido feita, ou pelo menos deveria ter sido feita, de modo diferente, mais de acordo com os seus sentimentos? Ela responde, talvez. Ele diz, eu sabia. Nós nos identificamos com essa situação? Eu diria que ela é a síntese do desafio da vida conjugal, né? A busca pela compreensão entre o masculino e o feminino, os sentimentos e o comportamento. E nós estamos envolvidos nessa situação. Eu resolvi trazer essa introdução para a ficção ponto. Nós todos estamos na mesma situação. Nós estamos na mesma faixa evolutiva, nós aprendemos isso na doutrina espírita. Então, nós estamos envolvidos numa experiência no plano físico que nos proporciona os mesmos desafios de maneira geral, com pequenas variações. Nós, no que diz respeito ao desafio da vida conjugal, nós estamos envolvidos permanentemente nesse desafio da compreensão um do outro. Os sonhos, os desejos, os medos, as angústias. E nós estamos envolvidos nisso. Então, a minha proposta aqui hoje é refletir sobre alguns aspectos dessa vida conjugal. Trouxe apenas alguns, porque nós poderíamos conversar aqui o dia todo sobre isso. Então, o nosso desafio aqui também é nos limitarmos ao tempo que nós temos. Qualquer um de vocês aqui poderia trazer e poderá trazer uma série de outras reflexões. Eu procurei selecionar algumas que podem nos proporcionar uma reflexão sobre alguns aspectos do nosso dia a dia. porque, como eu disse, a nossa preocupação aqui não é trazer conhecimento novo. Vocês não verão aqui nem uma novidade. Isso eu posso garantir para vocês. Nenhuma novidade. Nada que vocês não conheçam. Não temos a preocupação do ineditismo. Porque, como eu disse, nós já conhecemos a verdade. Nós já conhecemos os ensinamentos que nós devemos seguir. Então, qual que é a proposta aqui hoje? nós refletirmos em conjunto como um trabalho em grupo sobre alguns aspectos da nossa vida e tentarmos extrair algumas recomendações. Eu não me disponho a trazer nenhuma novidade. Exceto no final. No final, vocês vão me dar a liberdade de colocar um ponto pessoal. Que é o único que eu vou trazer de caráter pessoal. Que é uma coisa que eu acredito e gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou reservar os últimos dez minutos. Nós vamos refletir aqui sobre situações do dia a dia, corriqueiras. e nos últimos dez minutos eu gostaria de provocá-los numa reflexão que eu considero um pouco mais profunda e que eu considero que é o ponto essencial de tudo que nós podemos pensar sobre isso. Tá bom assim? Vocês concordam com essa dinâmica? Sim. Então, vamos em frente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de abordar é sobre as expectativas. As expectativas que nós guardamos em relação aos desastreios da vida conjugal. Todos nós estamos em busca da felicidade. Desde que assumimos a condição humana, ou seja, a consciência de seres individuais em processo de desenvolvimento, nós estamos em busca de sermos felizes. Todos nós desejamos intrinsecamente sermos felizes. é uma condição inerente e humana, legítima, verdadeira e adequada para o nosso desenvolvimento. Desde a pré-história, desde os estados primitivos, nós buscamos a felicidade que se expressava através da sobrevivência, do abrigo, da alimentação e da procreação. Naquele momento, aquilo era a expressão da felicidade. À medida que nós vamos desenvolvendo, adquirindo conhecimento, adquirindo experiências, evoluindo, nós vamos mudando o nosso conceito de felicidade. Mas estamos sempre em busca da felicidade, não é assim? Quem não deseja ser feliz? Todos nós desejamos ser felizes. Cada um a sua maneira, cada um com a sua forma, cada um com seus objetivos. E nesse contexto, em relação à vida conjugal, nós acalentamos a expectativa de encontrarmos alguém que nos planifique, alguém que nos ajude nessa caminhada em busca da felicidade. Às vezes, nós, conscientemente, estudando ou refletindo sobre o tema, nós pensamos, ah, isso não é possível nós encontrarmos no outro alguém que me planifique. Essa é uma decisão consciente, fruto do conhecimento. Só que não é assim que nós sentimos. Nós sentimos, dentro de nós, a necessidade de buscar no outro aquilo que me completa, aquilo que me preenche. E no início do relacionamento, é muito comum nós sentirmos isso. Aliás, eu diria que é praticamente uma unanimidade. O que nos atrai no outro é esse sentimento de complemento. mais à frente, nós vamos abordar um pouquinho essa questão. Então, nós não, eu gostaria de frisar e destacar que nós não devemos desprezar, menosprezar, aquele sentimento inconsciente que nós temos da busca da alma gêmea. O conceito do príncipe e da princesa. Isso é muito forte dentro de nós. Desde criança, nós ouvimos as histórias do príncipe encantado, da princesa. O príncipe sempre buscando conquistar a princesa e a princesa espera daquele que vai torná-la feliz. E isso está no nosso inconsciente. E nós expressamos isso na nossa vida de maneiras diferentes. Então, desconsiderar esse fato é uma ilusão. Ele existe. Está dentro de mim. Como trabalhar essa situação? E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito interessante que vai nos ajudar. Ele chama Vidas Amarradas. Gente, eu vou repetir, eu vou tentar. Eu tive um desafio de fazer esse estudo porque é eu preparei o estudo e depois fui tirando uma série de coisas para ter esse tempo. Vamos ver se nós cumprimos o tempo. Conta uma lenda dos índios que uma vez todo o bravo, o mais valente, e honrado de todos os jovens guerreiros, e Nuvem Azul, a filha do cacique, uma das mais formosas mulheres da tribo, chegaram de mãos dadas até a tenda do velho feiticeiro da tribo. Nós nos amamos e vamos nos unir, disse o jovem. E nos amamos tanto que queremos um feitiço, um conselho ou um talismã, alguma coisa que nos garanta que poderemos ficar sempre juntos, que nos assegure e que nada nos separará até a morte. O velho feiticeiro, emocionado, ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma garantia, disse, sei exatamente o que precisam fazer, mas uma tarefa muito difícil é riscada. Você, Nuvem Azul, deve escalar o monte ao norte da aldeia e apenas com uma rede e as próprias mãos deverá caçar o falcão mais vigoroso do monte até o terceiro dia depois da lua cheia. E você, Toro Brava, deve escalar a montanha do trono. Lá em cima encontrará a mais brava de todas as águias e somente com as suas mãos e uma rede deverá apanhá-la e trazê-la para mim. Viva! Os jovens se abraçaram com ternura e coragem e partiram determinados. No dia estabelecido, à frente do tendo do feiticeiro, os dois esperavam com as aves dentro dos sacos. O velho feiticeiro pediu que, com cuidado, as tirassem dos sacos e viu que eram verdadeiramente formosos os exemplares. E agora o que faremos? Perguntou o jovem guerreiro. Vamos matá-las e depois beberemos a honra de seu sangue? Ou as cozinharemos e depois comeremos o valor da sua carne? Indagou o jovem. Não, disse o feiticeiro. Há ainda uma tarefa. Peguem essas tiras de couro que preparei e amarrem juntas uma pata de cada árvore. Quando estiverem bem amarradas, soltem as árvores. Surpresos com a nova tarefa, mas dispostos a levarem a cabo seu propósito, os jovens fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão imediatamente tentaram voar, mas dificultadas por estarem atadas uma a outra, só conseguiram dar pequenos saltos no terreno. minutos depois, irritadas pela incapacidade do voo, as aves começaram a se arremessar uma contra a outra, picando-se até se machucarem seriamente. Mediante a atenta observação dos jovens, o velho diz, jamais esqueçam o que estão vendo, pois este é o conselho que me pediram. Vocês são como a águia e o falcão, se se amarrarem um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucar-se mutuamente. Se querem uma vida de amor e prosperidade, o único caminho é construir uma sólida união de propósitos e objetivos entre vocês, estabelecendo assim uma verdadeira harmonia entre os dois. A única garantia possível de viverem juntos tem. Como eu disse no início, é nenhuma novidade, uma história tão simples, repetindo uma coisa que todos nós sabemos. Por mais que nos amemos, por mais que tenhamos afinidade um com o outro, não podemos tolher a liberdade um com o outro nas relações conjugais. Fato notório, como eu disse, nós não traríamos aqui hoje nenhuma novidade. Isso não é nenhuma novidade. A questão que eu coloco e vou colocar hoje, amanhã toda, é, isso está no nosso nível de consciência, do conhecimento. Mas eu sou capaz de praticar isso no dia a dia? Eu sou capaz de perceber que naturalmente eu tento reter, eu tento proteger, eu tento segurar aquilo que eu considero como objeto de felicidade? porque isso é natural na nossa existência. Tudo que nós consideramos que me proporciona felicidade, prazer, alegria, eu tento reter, eu tento segurar. É um instinto de proteção, é um instinto até de sobrevivência. Então, nós temos um nível de novo, eu vou ficar repetindo isso aqui amanhã toda, nós temos o conhecimento da moral cristã, nós temos o conhecimento da doutrina espírita, mas eu consigo perceber no meu dia a dia como isso se expressa, como o que eu estudo se expressa no meu dia a dia e como eu reajo. Eu já sei que eu devo respeitar o outro, a liberdade do outro, a expressão do outro, mas no meu dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, nas rotinas, eu percebo quando eu estou tolhando a liberdade do outro? Eu percebo como eu estou limitando a ação do outro? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, como eu disse, o papel do expositor na minha modesta visão é ser um provocador, provocar em vocês a reflexão, que cada um pense no meu dia a dia, isso que eu já sei, que eu já conheço, eu consigo expressar no meu dia a dia, eu consigo perceber e me manifestar? Está bom, gente? Todo mundo me ouvindo, caladinho? Faz sentido isso? Quando eu estou aqui numa casa espírita, pensando sobre o assunto, eu consigo identificar no meu dia a dia, quando eu seguro o outro, quando eu tento prender o outro, quando eu tento tolerar a sua liberdade, a sua individualidade, ou eu já sou capaz de me policiar e me vigiar em cada instante, em cada momento, e respeitar o outro na expressão da sua individualidade, como companheiros sinceros, leais e harmônicos, usando a palavra do texto. Está bom? Todo mundo caladinho, mas nós estamos só começando, não é? Segunda questão que eu gostaria de provocá-los a refletir. Vamos constatar algumas coisas? A primeira delas é que nós somos, estamos em estágios diferentes no processo evolutivo. A doutrina espírita nos ensina que nós todos fomos criados simples e ignorantes e através de uma trajetória de experiências múltiplas no plano físico e nos planos extrafísicos, nós alcançaremos a paz e a felicidade no estágio de angelitude. Mas até lá, cada um de nós está no estágio evolutivo. Então, por mais que nos amemos, por mais que tenhamos afinidades, nós devemos nos conscientizar que eu e meu companheiro ou a minha companheira estamos no estágio evolutivo diferente. Temos gostos, sentimentos, desejos, ambições, medos diferentes. Encaramos a vida de maneira diferente. Então, nós somos frágeis, instáveis e falíveis. Eu sou o que eu sou frágil, instável e falível. Isso é importante no processo de autoconhecimento. Mas quando eu me conscientizo disso, eu compreendo que o outro também é. Que o outro naquele momento em que às vezes ele me incomoda, às vezes até me agride de alguma forma, é porque ele também é frágil, instável, vulnerável, ou eu reajo no mesmo ímpeto, na mesma forma. Essa é uma questão que nós, conhecedores dos ensinamentos da doutrina espírita, devemos também estar sempre presentes. estamos em estágios diferentes. E especialmente quando nos unimos numa vida conjugal, nós nos unimos com o cônjuge, com aquela outra pessoa, mas nos unimos também com a sua família, porque o relacionamento é amplo. E aí os desafios se multiplicam. Não é verdade, gente? Vocês concordam com isso? Isso é importante? Segundo, somos uma individualidade singular. Cada um de nós, além de termos uma trajetória espiritual de múltiplas experiências em vidas diferentes, e por isso estamos em estágios diferentes, temos gostos diferentes, desejos, ambições, medos. Nós também temos na presente encarnação diferenças de diversas naturezas. Quando nos unimos a uma outra pessoa, cada um de nós veio de uma família diferente, com hábitos diferentes, com trajetórias diferentes, com experiências diferentes, muitas vezes com situações econômicas, culturais e políticas diferentes. E eu gosto de usar muito um exemplo da situação atual que nós vivemos que ilustra muito bem isso. Quando nós colocamos a questão política, que é uma questão palpitante no Brasil no presente momento, quando se fala de... Bom, vou falar, né? Vai causar um pouco de PT, por exemplo. Vou falar do partido dos trabalhadores, do seu uso no poder. Se tiver duas pessoas, cada uma vai encarar de uma maneira diferente. Uma vai encarar que é legítimo, é verdadeiro, é adequado, é apropriado, e outra vai encarar de maneira diferente. Porque nós somos diferentes, nós temos visões políticas diferentes do mundo, nós temos visões econômicas e culturais diferentes do mundo. e mesmo que nos amemos muito na relação conjugal, mesmo que tenhamos muitas afinidades, em muitos momentos essas diferenças vão se expressar. E elas se expressam, não se expressam. O desafio é, eu sou capaz de encarar essas diferenças, nós somos capazes de encarar essas diferenças como diferenças, sem deixar que elas se transformem em divergências e às vezes até em conflitos. esse que é o nosso desafio, porque nós somos conscientes que as diferenças existem. Porque cada um de nós tem um modo muito próprio de ver e de sentir o mundo, o que não é exatamente igual a de nenhuma outra pessoa. Por isso, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes, não há ninguém igual um ao outro. e por isso mesmo é absolutamente natural que essas diferenças se expressem, principalmente no relacionamento conjugal, que é tão próximo, é tão íntimo e permanente. Enquanto nós estamos no estágio do namoro, existe um distanciamento físico natural que provoca saudade, que atendua as diferenças, mas quando nós vivemos 24 horas juntos, essas diferenças se sobressaem com desafios juntos. Agora eu vou trazer um filminho para vocês. São três minutos e meio, tá? Não é espírita, mas eu acho que vai nos ajudar ali. Também não tem nenhuma novidade, tá gente? Mas vai nos ajudar a ilustrar um pouquinho alguns aspectos que nós queremos, gostaríamos de abordar. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Tom, você vai aprender muito com as mulheres. Por quê? A inteligência que as mulheres têm nesse novo século têm um valor extraordinário. As mulheres têm uma facilidade enorme de relacionamento. Isso vale o outro. As mulheres têm a facilidade de se comunicar. Isso vale o outro. Nós vamos só não aprender. Eu não sei se você sabia, mas descobriram que o homem para falar, ele tem que acessar um cantinho do celular, um pequeno cantinho lá de esquerda, lá atrás. Ele tem que acessar lá para dar e falar. Descobriram que a mulher não, a mulher para falar usa qualquer lugar do lado esquerdo. E se precisar, usa o direitinho. As mulheres, as mulheres, elas falam em média 7 mil palavras por dia. Os homens falam em média 4 mil palavras por dia. Então veja o que acontece. Chega lá pelas 8 horas da noite, o homem já gastou as 4 mil e de rio. As mulheres têm mais de 3 mil. o homem só faz a mulher que passa o dia de casa, a primeira coisa que ela quer quando o marido chega é conversar. Observe que quando o marido chega ela diz assim, amor, como foi teu dia? Aí eu diz, normal, tudo normal. Ela diz assim, não tem uma coisinha ou um assunto normal, tudo normal. Ela não tem como o homem pode passar 12 horas fora de casa e não tem assunto. A mulher que trabalha fora, ela diz assim, você sabe disso, quando você chega em casa, a primeira coisa, o que a mulher quer fazer é conversar. Então ela chega assim, amor, posso contar meu dia? aí ele olha para ela, olha para a TV para ver o que ele vai perder. Ele diz assim, pode. Aí a mulher diz assim, amor, eu cheguei no serviço às 8 da manhã, sabe? Meu Deus. Ela vai contar tudo mesmo. E a mulher não resume. Se o negócio apareceu às 4 da tarde, ela começa às 8 da manhã. Aí o homem diz assim, dá para se resumir? Vai no assunto, vai no assunto. Você está me dizendo, eu estou contando. A mulher, ela se envolve no funcionamento de novo. O homem, quando vai falar de uma música, de um problema, que é dar o lixo, ele sai do problema que conta do problema. A mulher não. A mulher se envolve de novo. Ela vive tudo de novo. A mulher chega para o serviço e diz, amor, eu cheguei no serviço hoje às 8 da manhã. E o chefe me chamou na sala dele. Eu pensei que ele ia dar um médico, porque eu estou trabalhando demais lá. Mas ele me deu uma pronta. Aí ela já começa a lidar. Aí o homem fica apavorado, porque o cérebro é programado para achar a solução. E as mulheres, muitas vezes, elas estão gritando só. Ela não quer ser isso. Aí ela volta de novo. Sabe aquela minha amiga? Pois é. Ela me traiu. Ela não assumiu a culpa, porque a culpa não é minha. A culpa foi dela. Mas ela não assumiu. Aí eu fui falar para o meu colega de serviço. Ele também xingou, que disse que eu estava errado. Eu também xinguei. Eu xinguei. Ele estava horrível. Porque ele estava horrível. Aí o que ele me ligou, falou óbito também. Falei alto. E aí deu confusão. Acabou fora. Eu acho que ele trabalha uma desgaça. Aí o homem diz assim, porque você não sai de lá. Sabe? Sabe o que ela diz? Você é um cruz. Eu estou falando que você está com a chamada. Eu não posso contar nada para você. Você é um cruz. Algumas semelhanças? Eu falei e ele diz o estudo. Só vamos falar que hoje houve viedades. Isso é óbvio. Todo mundo sabe. Isso aqui é até um jargão antigo que a mulher fala, se expressa oralmente muito mais para o homem. De novo, eu vou repetir, gente. A questão é, eu presto atenção nisso no dia a dia. Porque essa situação acontece todos os dias. Minha esposa não pode estar aqui hoje. Nós temos 35 anos de casado. Todo dia acontece isso. Todo dia, quando eu chego em casa, ela quer conversar. E eu não quero. Isso acontece com você. Porque o homem é assim. O homem não... Essa frase que ele fala assim, tudo normal... Toda vez que eu falo com a minha esposa, foi normal. Eu lembro desse filme. O que a gente fala é ser mesmo. Foi normal. Não é diferente. A mulher não entende. E outra coisa importante que nós, homens, precisamos compreender, a mulher quer ver... A mulher vivencia de novo. Quando ela relata o episódio, ela só quer se expressar. Ela quer falar o que aconteceu. E o homem não entende isso. Porque nós somos assim mesmo. Nós queremos a solução. Se você quer falar meia hora, quando chegar à conclusão, nenhum para que falar. Não é o que é assim mesmo. Então, isso aqui acontece o dia todo com a gente, gente. Então, de novo, nós já conhecemos a verdade. Nós já conhecemos. Isso está no nosso livro do conhecimento. Só que nós não conseguimos trazer para o nível da vivência do dia a dia. Então, somos diferentes. Somos diferentes. Mas existe um sentimento que nos aproxima. O amor, a afinidade, o respeito, o carinho. Isso aqui é importante. Usar essas circunstâncias para modificarmos, para compreendermos a situação. Esse filme, eu aprendi a editar filme só para trazer isso aqui. Esse filme tem uns 15 minutos. Eu editei e agora eu vou trazer só mais 50 segundos. Porque é o que interessa, realmente. Quer um coisa? Quer dizer, quer seja homem, quer seja mulher, nós precisamos entender essas diferenças e começar a tocar o amor e aprender o amor. Por exemplo, a borboleta simboliza o feminino e o búfalo simboliza o masculino. A borboleta, ela tem muito mais sensibilidade. Uma borboleta, qualquer soprozinha, qualquer brinza, toca na borboleta e ela percebe. O búfalo, não. O búfalo, pode ter uma velocidade de dentro de 20 mil por hora. Faz posse da vida. O borboleta, ela curte a flor, ela aproveita a beleza da flor. O búfalo, o búfalo, diz a flor. Se bobear, como for. Bom, o búfalo está errado, não, é o jeito dele. O borboleta está errado, não, é o jeito dele. Nós estamos conversando e vamos respeitar a identidade do outro, o jeito do outro, e aí nós vamos ser melhor. É isso. Nós somos diferentes. Não existe melhor nem pior. Somos diferentes. Aprender a respeitar, aprender a identificar do dia a dia essa situação. Quando eu chego em casa cansado, ela quer conversar e eu não quero conversar. Ou, às vezes, o contrário. Ela quer conversar, mas compreende que ele chegou cansado ou chegou estressado. É a personalidade do homem que é assim que se expressa. Essas situações é que nos faz a diferença. É extrair o conhecimento e identificar no nosso dia a dia como expressar esse conhecimento. Porque nós já temos o conhecimento. não há novidade em nada disso. Vamos seguir adiante. Estou cuidando do tempo para nós cumprirmos. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar. Encontros e reencontros. Aqui nós vamos a um texto do livro Ação e Reação de André Luiz. Um pequeno trecho. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão de lei, da lei que nos governa, nos destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao pulilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor, da verdadeira sabedoria. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que, muitas vezes, as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência com umas das outras. Eu gosto muito desse texto porque ele traz uma série de ensinamentos. Ele, por si só, é um pequeno trecho do livro Ação e Reação, merece um estudo todo especial. Eu destaquei alguns trechos sendo bastante rápidos. Nós encontramos pessoas e situações que necessitamos para superarem as provas do caminho. Quando nós encontramos certas pessoas que nós nos apaixonamos, ah, essa é a alma gêmea, essa é a pessoa o príncipe encantado ou a princesa, nós, espíritas, já sabemos que são pessoas que nós necessitamos encontrar para reencontrar para superarmos as provas do caminho. Nem sempre porque existimos em sentido profundo, ou seja, aquele amor que eu imagino que seja profundo, verdadeiro, pleno, não é assim na grande maioria das vezes. Essa atração que nos faz, essa força quase irresistível, é a força do determinismo do reencontro. O reencontro para o aprendizado, para o apaziguamento, para o equilíbrio, a harmonização de experiências passadas menos felizes. Porque o passado a ela nos reúne a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária. E por último, ligações de aprendizado e sacrifício. Nós, com aquele inconsciente coletivo do encontro para o amor pleno do príncipe encantado, da princesa, da alma gêmea, nós nos deparamos com a realidade do sacrifício, do respeito, do desafio do dia a dia. E aí nós entramos em conflito. O casamento não é aquela felicidade eterna que eu idealizei. Não, não é. Foi eu? Ah, é... É de desafios mesmo. É de entendimento. Porque nós estamos nos reencontrando e cada um de nós somos diferentes, temos experiências diferentes, culturas diferentes, temos passados diferentes e temos compromissos um com o outro. Então, aquela atração que na maioria das vezes nós achamos, ah, encontrei minha alma gêmea. Não. A força existe da aproximação, mas ela é movida por outras causas e não necessariamente por um amor pleno e profundo. Porque nós temos ao nosso lado afetos construídos em relacionamentos prazerosos ou desafetos consequências de experiências e experiências. É isso que a doutrina espírita nos ensina, não é? Então, em cada nova encarnação nós somos atraídos para reencontros com antigos conhecidos na eterna busca pela paz e pela felicidade. Quando eu olho pro meu cônjuge eu devo me lembrar como dizia Chico Xavier nós não nos conhecemos agora. Nós não estamos iniciando uma nova experiência. Nós estamos dando seguimento a uma longa experiência do passado em que guardamos no nosso íntimo as lembranças desse passado que se expressam nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas ambições, nos nossos medos, nas nossas frustrações. De novo, o conhecimento da doutrina sendo observado no nosso dia a dia. Desafios e responsabilidade. O casal tem uma série de desafios e responsabilidades inerentes ao casamento. O casal é a base do núcleo familiar. É o epicentro, é o núcleo mesmo da família. Então, tem uma série de responsabilidades uma em relação ao outro, por tudo que nós falamos até agora. em relação aos filhos, agrega uma nova, um novo conjunto de responsabilidades que a minha individualidade tem que responder por ela. Em relação aos demais familiares, então, o casal constitui esse ponto focal, material, emocional e espiritualmente, o que eleva exponencialmente os desafios da vida familiar. quantas vezes no nosso dia a dia nós nos deparamos dessas situações das relações familiares cuja responsabilidade de encaminhamento de solução está ancorada no casal. Aspecto que nós analisamos, os desafios da vida conjugal se tornam mais claros e ao mesmo tempo mais presentes, mais realistas no nosso dia a dia. Não é assim? Toda vez que existe uma questão no âmbito familiar, acaba recaindo no casal para tomar a decisão. E aí, os cônjuges precisam estar afinados, alinhados, conjugados e objetivos para que isso não se torne um conflito. Não é assim? Presenciamos isso no nosso dia a dia? Lebrites úteis. Falamos aqui numa série de coisas e trouxemos alguns lembretes úteis. Primeiro, não existe uma regra universal. Por tudo que nós falamos, por tudo que nós poderíamos ter falado, por tudo que vocês pensaram, por tudo que vocês podem pensar, nós podemos ficar aqui a manhã toda, o dia todo, falando sobre isso. Não existe regra geral. Não existe uma fórmula para a felicidade, para a estabilidade, para a harmonia familiar. Mas existem alguns cuidados que são universais. Cada caso é um caso diferente, mas existem coisas que se aplicam a todos os casos. Expectativas. Rever expectativas. Tentar deixar de lado aquela questão do príncipe encantado, da princesa, da alma gêmea. Dos sonhos de felicidade plena e ter a consciência que a união conjugal é uma união de construção de relacionamentos. a construção é tijolo por tijolo, é desafio por desafio, é experiência por experiência. Aqui eu vou tentar contar uma história e ter razão e ser feliz. conto uma história de um casal normal como todos nós. Tinha uma vida com dificuldades, com alegrias, com prazeres, com felicidades, com desafios, mas estava vivendo uma crise conjugal. Depois de alguns anos de casar, eles se amavam muito, se gostavam, mas estava vivendo uma crise. E tentavam resolver isso conversando, dialogando, mas não estava encontrando solução. Então, um dia, conversando com um amigo, o amigo sugeriu que eles procurassem o padre do local. O padre era uma pessoa muito conhecida, muito vivida, tinha experiências, especialmente em relações conjugais, e poderiam ajudar, o padre poderia ajudá-los. Eles resultaram, muito momento, procurando o padre, o padre nunca teve relação conjugal, como é que ele vai poder nos ajudar. Mas, como a situação não se resolvia, um dia eles resolveram procurar o padre. Foram lá, relataram para o padre, o padre ouviu com muita paciência, com muita atenção, e disse para eles o seguinte, olha, vocês vão fazer o seguinte, amanhã, nós vamos continuar isso que acontece, eu ouvi o que vocês disseram e compreendiam, amanhã vocês vêm aqui, mas venha só você, e falou com o homem, venha só você, e falou com a esposa, você fica em casa, você vem aqui, no dia seguinte, eles teriam no mesmo horário, o padre pediu, agora, sozinho, você abre o seu coração, me diga o que que te incomoda. Aí, ele começou a falar aquelas coisas que não acontecem com ninguém, ah, eu trabalho muito, eu sou muito responsável, eu procuro me dedicar para conquistar os bens materiais, para proporcionar conforto para a minha família, educação para os filhos, estabilidade, etc, 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 chego em casa, minha esposa quer conversar, né, quer contar a história, como é que foi o dia, eu estou cansado, às vezes eu não tenho paciência para ler isso, então, relatou todos os episódios, o padre ouviu durante quase duas horas, depois que ele terminou, o padre falou, se terminou, não tem mais nada para dizer que não, não está bom, você sabe que você tem razão, é uma vida realmente que exige sacrifícios, exige paciência, exige compreensão, você tem razão sim, então, eu faço o seguinte, você vai chegar em casa, você vai conversar com a sua esposa, pedir que ela venha amanhã sozinha, ela, para conversar comigo, eles são de lá super felizes, até que enfim, encontrei alguém que me compreenda, que me entenda, e vai conversar com a minha esposa, e vai contar para ela, como que é, para que ela possa modificar naqueles pontos, no dia seguinte, a esposa chegou, e o padre fez a mesma pergunta, para ela, o que é que te incomoda, o que é que te causa preocupação, o incômodo, e ela relatou, olha, o marido é uma pessoa sensacional, muito responsável, trabalha, proporciona todo o conforto para a família, eu admiro muito, eu o amo muito, mas às vezes, ele não tem esse diálogo, essa compreensão, essa paciência comigo, esse carinho, vai perdendo, eu gostaria de conversar sobre a situação dos filhos, e ele às vezes, não tem a paciência, a tolerância, ele deixa que eu resolva, eu gostaria de conversar com ele, gostaria de ter mais tempo, aquelas coisas, né, que nenhum de nós vive no dia a dia, e depois de quase duas horas de relatar, o padre, sabe que a minha razão, é uma situação compreensível, você deseja ter um companheiro presente, que te dê carinho, com a fé, compartilhe com você as suas preocupações, compreendido perfeitamente, faz o seguinte, amanhã vocês dois voltam aqui, que eu vou conversar com ele, ela saiu super feliz, falou agora, encontrei uma pessoa que me compreende, chegando em casa, o marido perguntou para ela, ansioso, falou assim, o padre vai passar um sabão nela, ela que perguntou, falou não, falei para o padre, falou para nós dois, indo lá, que show meio estranho, falou, será que o padre não falou? Chegou lá, o padre, chegaram os dois, e já chegaram bravos, porque o marido falou, mas eu estive aqui, relatei para você, você falou que me compreendia, que eu tinha razão, aí a mulher falou, não padre, você falou com ele que tinha razão, mas você falou a mesma coisa comigo, como você faz isso? Eu sabia que não ia dar certo isso, aí o padre ouviu os dois, aí eles falaram, você falou que eu tinha razão, e aí ele falou com ela que ela tinha razão, aí o padre falou assim, sabe que vocês têm razão? Aí os dois ficaram mais indignados ainda, esse padre está brincando com a gente, fala com um que eu tenho razão, fala com o outro que tem razão, agora fala que nós dois temos razão, aí depois de passar aqueles minutos de estresse, o padre falou, agora vocês estão prontos, para refletir sobre a essência do relacionamento, vocês querem ter razão ou querem ser felizes? Porque se cada um de vocês quer ter razão no relacionamento, vocês vão encontrar um milhão de motivos, cada um vai ter motivos justos, plenos, justificáveis, para que a sua opinião prevaleça, mas a questão é, vocês querem ter razão ou querem ter felizes? Porque se vocês querem ter razão, um sempre vai querer mostrar para o outro que ele tem razão, e vocês estarão divergindo, quando vocês querem ser felizes, vocês procuraram o caminho da convergência, e não da divergência, aí os dois saíram lá e foram pensados sobre o assunto, então é a pergunta que nos cabe sobre o texto, nós queremos ter razão ou sermos felizes? Muito interessante, não é? Saber ouvir e saber falar, extremamente importante no relacionamento conjugal, existem quatro coisas na vida que não se recuperam, a pedra depois de atirada, a ocasião depois de perdida, e o tempo depois de passar, a palavra depois de proferida, nos relacionamentos conjugais é tão comum, nós no momento de ímpeto, de angústia, de medo, de insatisfação, pronunciar as coisas que nós mesmos nos arrependemos, e na relação conjugal é tão comum, a gente falar, ah, você falou isso há 20 anos atrás, porque a gente não esquece, né? A gente pode até tentar compreender, então precisa ter esse cuidado ao se expressar no relacionamento, porque o que um ente amado fala para a gente, a gente não esquece mesmo, e Shakespeare tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte, seja o que for que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras, ou seja, você pode ter todas as razões para dizer o que precisa dizer, mas fale com boas palavras, com cuidado, com respeito, com carinho, com afeto, isso é uma coisa importante nas relações conjugais, e por último, companheirismo e inspiração. bonitos do saber da experiência adquirida, vamos progressivamente aprendendo a compreender melhor um ao outro, afloram com mais intensidade atitudes colaborativas, como a compreensão, o respeito e o companheirismo. um pequeno trecho, um pequeno trecho, rapidinho, um homem de idade, já bem avançada, veio à clínica, onde trabalho, para fazer um curativo na mão ferida, estava prestado, dizendo atrasado para um compromisso, e enquanto tratava, perguntei-lhe sobre qual o motivo da prece. Ele me disse que precisava ir ao asilo de anciãos, para, como sempre, tomar o café da manhã com a sua mulher, que estava internada lá. Disse-me que ela já estava algum tempo nesse lugar, porque tinha Alzheimer bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se ela não se alarmaria pelo fato de ele estar chegando mais tarde, atrasado. Não, ele disse, ela já não sabe quem eu sou, faz quase cinco anos que não me reconhece. Estranhando, lhe perguntei, mas se ela já não sabe quem o Senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorrindo, dando-lhe uma palmadinha na mão, disse, é, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Bom, esse texto é muito simplesinho, né? Eu acho que a essência do companheirismo, do respeito, ela já não lembra mais quem eu sou, para ela é indiferente, conscientemente, se eu estou lá ou não, mas eu sei quem ela é. Ela é minha companheira, meu afeto, meu carinho. Então, quando nós aprendemos, e nós ainda estamos aprendendo a ter essa atitude, não só quando o companheiro está com Alzheimer, eu acho que nós seremos felizes no nosso relacionamento. Faltam oito minutos. Eu falei que eu ia trazer só obviedades, e trouxe só obviedades, só coisas do dia a dia que nós convivemos. Para quê? Para provocar reflexões, de como trazer do nível do conhecimento, que nós todos já temos, para o nível da prática. E agora eu gostaria, por último, de provocar uma reflexão sobre uma coisa, que pensando muito sobre isso, eu entendi que é uma coisa essencial. Qualquer que seja, para relacionamentos novos, antigos, com problemas, em crise, em um momento de felicidade, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. E para isso, só dois slides. Eu vou recuperar a questão 132 do livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual é o objetivo? Para que nós estamos aqui? Nessa vida de tantos desafios, de tantas alegrias, de tantas tristezas, para que nós estamos encarnados? Kardec perguntou aos Espíritos. E os Espíritos responderam, a lei de Deus, desempenha a encarnação, para o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para progredir, nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, através de múltiplas experiências, e a vida conjugal é uma delas. Como pais, como filhos, como irmãos, como cônjuges, como profissionais, etc. A essência da vida, a minha missão maior, o meu objetivo maior, a diretriz primária, é o me tornar uma pessoa melhor. Todos os outros objetivos são complementares a isso. Quando nós nos tornarmos indivíduos melhores, a sociedade se tornará melhor, as relações conjugais se tornarão melhores, as relações de pais e filhos se tornarão melhores, e assim sucessivamente. A doutrina espírita nos diz isso com muita clareza, e nós já sabemos disso com muita clareza, não sabemos? Nenhuma novidade? Nenhuma novidade? Estamos conscientes disso? A diretriz primária é nos tornarmos pessoas melhores. Você já viram o filme Melhor Impossível? Alguém já viu? Algumas pessoas já viram, né? É uma comédia romântica da década de 90. Comédia romântica, não tem nada de especial, mas tem alguns ensinamentos profundos. Eu gosto muito de usar um trecho desse livro, desse filme. Ele é estrelado por Jack Gibson e a Helen Hunt, os dois ganharam o prêmio de Ela Melhor Atriz, e Ele Melhor Ator, um filme de comédia romântica, que é uma coisa muito rara, Ele interpreta um personagem que é um escritor compulsivo, obsessivo, arrogante, presunçoso, tem todos os problemas do mundo. Vive recluso, escrevendo no apartamento. Ela é uma garçonete de uma garçonete próxima, mãe de um filho, ali eu não me lembro se ela é viúva ou separada, mas é só ela com o filho, e vive com a mãe dela. E o filho é portador de asma, em estado grave, então ele vira tendo crises, e ela luta com aquela dificuldade. E ele só se alimenta nessa garçonete, nessa refeição. E ele é um obsessivo compulsivo, ele só senta na mesma mesa, ele leva os talheres descartáveis, ele é aquela pessoa arrogante, insuportável, que ninguém se relaciona com ela. e ela é a única garçonete que o atende, porque as outras não toleram atendê-lo. Então eles vivem naquele relacionamento, ele vai toda manhã fazer a sua, nos Estados Unidos tem esse ato, de fazer uma refeição maior na parte da manhã, e ele vai lá todos os dias, senta-se à mesma mesa, e é atendido por ela. Nessa cena, ela está particularmente cansada, porque o filho teve uma crise durante a noite, e ela passou a noite, claro, no hospital, ela estava impaciente, ela estava cansada, e ele sentou, e ela foi atendendo, e já foi logo, né? Quem você deseja, só o e ele. E eles, durante todo o filme, você vê que vai, mesmo com aquele relacionamento conflituoso, vai desenvolvendo entre eles, uma simpatia, uma afetuosidade, um amor, não declarado, e nem consciente. Cada um vai sentir, você vai percebendo que eles vão despertando esse sentimento, mas ele não se expressa, ele não se manifesta. Até que nesse dia, parece que ele quer, manifestar o que ele sentia por ela. E ela chega apressada, e ele está tentando falar, fica acostumado a conversa, né? Tentando ter uma oportunidade, porque ele é cheio de dificuldades para se expressar emocionalmente. E ela, não, o que você deseja? Eu gostaria de te dizer, eu gostaria de te falar, eu queria, e ela, ah, então fale, né? Quer dizer, fale, aí ela começa a perceber, que talvez ele queira dizer algo sobre ela, e aí ela começa a ter interesse, né? Aí ela fica assim, quer dizer, então ela começa a estimulá-lo gestualmente, a dizer, diga, diga como que ela quer dizer, diga que me ama, né? Diga que está apaixonado por mim, ela tão cansada, tão sofrida, se sentiria extremamente feliz de ter uma declaração de amor. E ele não consegue se expressar, ele não consegue dizer, até que no determinado, ela vai, e ela fala, fala ali, ele pega e fala assim, é, você me faz querer ser uma pessoa melhor. E aí ela, para, até as pernas, fica um trem, ela senta-se e diz, nunca alguém me disse uma pessoa, uma coisa tão bonita, uma coisa tão profunda. É como se ele estivesse dizendo, eu, pelo amor que eu tenho por você, eu reconheço que eu sou cheio de imperfeições, eu sou uma pessoa insuportável, finalmente ele se viu como uma pessoa insuportável, difícil, cansativa, mas por ela, pelo amor que ele tinha por ela, ele queria ser uma pessoa melhor, ele queria se modificar, ele queria se transformar. Então, juntando as duas coisas, eu gostaria de colocar para vocês que, me parece que, independente do relacionamento, do estágio do relacionamento, conjugal, independente da situação de crise ou de felicidade, de um casamento longo, de um casamento ainda iniciante, a questão essencial das relações conjugais, que nos cabe responder, é, eu te inspiro a ser uma pessoa melhor. Eu te ajudo a ser uma pessoa melhor. Me parece que o que a doutrina espírita nos ensina, o que a moral cristã nos recomenda, é que, com todos os desafios, com todas as expressões de dificuldade, com todos os momentos que nós vivemos, se a essência da nossa estágio aqui, é nos tornarmos pessoas melhores, o que me cabe responder para o meu cônjuge é, eu te ajudo a ser uma pessoa melhor. Eu te ajudo a atingir o objetivo primário da nossa vida no planeta Terra, que é ser uma pessoa melhor. Com todas as dificuldades, com todos os desafios, com todas as imperfeições, com tudo que nós vimos aqui hoje, poderíamos ficar o dia todo relacionando essas dificuldades, eu te ajudo a ser uma pessoa melhor. Porque se eu estiver te ajudando a ser uma pessoa melhor, nós estamos alcançando o objetivo primário da nossa existência no planeta Terra. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que essas reflexões sejam provocativas o suficiente para continuarmos pensando nisso, e nos ajude a responder essa pergunta. Não é para perguntar para o outro, não, é para perguntar para mim mesmo, e eu mesmo responder para os inimigos. Muito obrigado, muita paz para todos, e um ótimo final de semana.